Com todo o respeito aos nossos adversários, mas conheço o Haddad da minha cidade, da minha região. Não conseguiu dar conta da prefeitura. Como é que vai dar conta do Brasil? Não vai. O que nós precisamos é pôr o Brasil no caminho certo. O Brasil já tem problema demais. Os brasileiros já têm problema demais. Nós não podemos ter um presidente para ser mais problema. Nós precisamos ter um presidente para resolver, para destravar a economia, para simplificar, para desburocratizar, para retomar o emprego e o Brasil voltar a crescer. De outro lado, vejo um candidato que quer resolver tudo a bala. E o primeiro tiro que deu foi no bolso do contribuinte, querendo ressuscitar o imposto do cheque, a CPMF, que vai olhar o mais pobre e a classe média, porque o vínculo leva o dinheiro para fora e escapa do imposto. Nós não vamos apertar o cinto do povo, porque nós vamos apertar o cinto do governo, para a gente poder recuperar a economia. Nós vamos diminuir os impostos para que mais empresas venham para o Brasil, venham para a Bahia, para que a gente possa crescer mais e possa a população ter mais oportunidade de trabalho.